Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 da noite dessa terça-feira e eu já chego falando de Fernando Alonso e da McLaren. É impressionante, né? Porque há alguns anos já eles estão completamente longe de disputas por pódio, vitórias, títulos, então nem se fala, né? Mas por alguma razão, né? Quer dizer, a gente sabe a razão, mas assim, eles estão sempre nos holofotes, né? Sempre em manchetes, a gente sempre está interessado no futuro dessa McLaren, no futuro de Fernando Alonso principalmente. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, porque desde esse finalzinho aí de primeira parte da temporada da Fórmula 1 se fala sobre o futuro de Fernando Alonso, muita especulação dizendo que ele vai mudar completamente o rumo da carreira, vai para a Indy, fazer a Indy em tempo integral no ano que vem, porque já está de saco cheio da Fórmula 1, enfim, uma série de coisas. Na semana passada, o Zac Brown, que é o chefão da McLaren agora, né, americano, deu uma entrevista bem interessante também para uma publicação americana, falando assim, que o Alonso tem muito, muito mesmo interesse na Indy, não só na disputa das 500 milhas de Indianápolis, por conta da tríplice coroa que ele quer porque quer, mas também na temporada completa, porque a Indy pode oferecer uma coisa que ele não tem na Fórmula 1, né, que é justamente essa disputa por título, disputa por campeonato, vitórias, esse tipo de coisa. A Indy vem crescendo a olhos vistos nos últimos anos, né, vem cada vez mais forte, vai correr em laguna seca a partir do ano que vem. Então, assim, uma série de medidas que a Indy vem tomando na sua gestão também vem se refletindo no campeonato e numa administração mais sólida e também atraindo mais público para as suas corridas, né, a Indy está resgatando essa popularidade nos Estados Unidos e essa importância no mundo. É claro que a disputa, aliás, a decisão do Alonso de correr as 500 milhas de Indianápolis no ano passado foi muito importante para a Indy também nessa caminhada para voltar a ter o peso no automobilismo que ela já teve, então, assim, muito interessante também o papel do Alonso nesse processo, quer dizer, então, assim, a Indy é vista com bons olhos por ele e pela McLaren também, a gente sabe que a McLaren também tem a vontade de ter uma equipe em tempo integral na Indy, o Zach Brown é americano, ele gosta muito do estilo de campeonato que tem a Indy, do clima norte-americano dessas categorias, não só da Indy, né, eles correram de protótipos lá, enfim, uma série de coisas. Então, assim, existe sim esse projeto dentro da McLaren para ir para os Estados Unidos, para correr a Indy, para correr as 500 milhas, para vencer as 500 milhas principalmente, mas não é uma coisa para o ano que vem, por exemplo, não é uma coisa em que eles vão se dedicar para ter uma equipe em tempo integral no ano que vem para colocar o Alonso lá. Assim, pelo que a gente sentiu nessas últimas corridas, até pelas entrevistas que eles deram na McLaren, até pela condução como é feita a coisa lá dentro, me parece que, assim, o Alonso não vai correr em tempo integral no ano que vem na Indy, mas a Indy 500, sim, essa está nos planos dele, ele quer correr as 500 milhas no ano que vem para tentar a triplice coroa, sim. Ele ainda tem meio ano, né, de Mundial de Endurance, então, assim, vai ficar, se a gente for pegar mesmo todos os compromissos dele, mais Fórmula 1, uma série de coisas, então, assim, não vai rolar, né, fazer a Indy em tempo integral, porque também é uma coisa dentro da McLaren, eles não querem fazer meia temporada, né, ou faz tudo, ou faz só 500 milhas, e daí mais para frente pensa numa temporada integral, eles estão trabalhando em cima disso, estão trabalhando firmemente nos Estados Unidos também, mas nesse momento a prioridade mesmo é a Fórmula 1, né, tanto é assim que a McLaren vem passando por uma grande reestruturação técnica, técnica, então, no mês passado saiu o Eric Boulier, né, o francês que estava gerenciando a equipe, do ponto de vista da performance, né, daquele relacionamento com os pilotos, com o fornecedor de motores e tudo mais, ele que vinha fazendo esse trabalho, foi demitido porque, é, quer dizer, ele pediu demissão, né, mas a gente sabe que, na verdade, ele foi demitido porque não entregou aquilo que era para ele ter feito, então, assim, ele saiu da equipe, para o lugar dele veio o Gil de Ferran, que é um nome muito emblemático dentro de todo esse processo da McLaren, né, então, assim, o Gil tem uma vasta experiência dentro da Fórmula 1, já foi, inclusive, diretor esportivo da Honda, né, enfim, ele tem toda essa carga de experiência, tem experiência nos Estados Unidos que não acaba mais, né, tanto como piloto, como dirigente, como dono de equipe, como envolvido aí com montadora, né, principalmente a Honda, que ele teve uma ligação muito grande com a Honda, enfim, é uma pessoa que conhece muito bem o esporte, tanto dentro de uma equipe, dentro de uma fábrica, como na pista, como em termos de performance, como em termos técnicos, como em termos de pessoal, então, ele está trabalhando muito firmemente nesse lado da Fórmula 1, você percebe, nesse lado dentro da McLaren, né, você percebe esse trabalho dele de também reestruturação, de trazer as pessoas certas para movimentar mesmo as pessoas dentro da equipe, ele está identificando as falhas que a equipe tem, as deficiências, aonde precisa melhorar, o que precisa fazer, ele já disse, por exemplo, que um dos fatores era a comunicação, né, que era falha dentro da equipe, então, assim, ele está realmente focado na Fórmula 1, a McLaren também promoveu o André Estela, que é um cérebro, né, engenheiro aí do Fernando Alonso, ele trabalhava na Ferrari com o Alonso, o Alonso trouxe para a McLaren, hoje ele é o diretor de performance, então, ele pulou de cargo, então, quer dizer, a McLaren está se reestruturando, se fortalecendo, e isso é um indicativo muito forte de que a prioridade deles nesse momento realmente é fazer a equipe vencer na Fórmula 1, ou pelo menos voltar para um caminho, né, que aproxime de vitórias, que aproxime do grupo das três primeiras colocadas do ano. Não é fácil, a gente sabe que todo o desenvolvimento da Fórmula 1 é muito lento, não é, assim, de uma hora para outra que você passa a vencer, então, leva algumas temporadas até que você consiga encaixar tudo, a Renault está trabalhando também do lado dela, possivelmente, a Renault também vai dar um passo muito grande, tecnicamente, né, para o ano que vem, porque vai cuidar apenas da própria equipe da McLaren, então, né, isso também reduz a atenção, assim, prioriza, né, essas duas equipes e evita de dividir muito a atenção, então, também é um passo importante. E o Alonso, dentro de todo esse cenário, pesa muito, né, pela experiência, pelo grande piloto que ele é, então, a McLaren, nesse momento, precisa dele também por conta desse desenvolvimento. E, além disso, a gente ainda tem a questão do Carlos Sainz, né, no final de semana, o Ricardo fez o primeiro grande movimento do mercado de pilotos, né, anunciando aí a sua transferência para a Renault, muito importante também para a Renault, uma grande sacada da Renault, trazendo o Daniel Ricardo, então, assim, o Carlos Sainz vazou, né, e o Carlos Sainz tem um contrato com a Red Bull até dia 20 de setembro, a Red Bull tem essa data como limite para dizer para ele o que vai acontecer com a carreira dele, depois ele é um agente livre, então, muito possivelmente, o Sainz vai para a McLaren, né, ele vai fazer essa parceria com o Alonso. Durante essas duas últimas corridas em que eu estive aqui na Europa, muito se perguntou para o Zach Braus sobre ter dois pilotos da mesma nacionalidade dentro da equipe, ele disse que absolutamente não tem nenhum problema, né, então, assim, muito, assim, até com ar de riso, uma coisa, assim, bem interessante, né, bem indicativa do que pode acontecer, então, ele falando, assim, que não tem problema, que até é uma coisa importante para a busca de patrocinadores, para agradar os patrocinadores também, isso também tem muito a ver com o Alonso, né, o Alonso também tem esse desejo de trazer o Sainz para a equipe, então, está nesse pé, né, então, essa questão, essa movimentação do mercado, mais a reestruturação técnica pela qual a McLaren atravessa nesse momento, são sinais, assim, muito fortes, são indicações muito fortes de que o Alonso e a McLaren não tem a Indy como uma prioridade agora, eles vão correr lá, né, muito provavelmente o Alonso vai correr às 500 milhas de Indianápolis, ele está pronto para isso, está pronto para a Indy, mas não em tempo integral, pelo menos não agora, tá bom, gente? Esse é o vídeo de hoje, eu volto mais para frente, ou em uma edição extraordinária, do GP às 10. Tchau!